A solenidade foi conduzida pelo juiz da 90ª Zona Eleitoral, Alexandre Levi Perruti. Foram entregues 13 diplomas correspondentes aos eleitos. O diploma é obrigatório para posse e encerra oficialmente o período eleitoral. O certificado, ele reconhece a validade do seu voto. Hoje nós estamos com a entrega do diploma, encerrando o processo eleitoral. A justiça eleitoral, com a entrega do diploma, permite que os eleitos tomem posse a partir do dia 1º de janeiro. O chefe do cartório explica que mesmo com a redução do tempo de campanha, de 90 para 45 dias, o desempenho dos serviços eleitorais foram satisfatórios. Esse processo hoje, por ter uma redução da propaganda eleitoral, os prazos foram mais reduzidos, a campanha foi reduzida, tudo isso exigiu do cartório um trabalho bem mais concentrado, a gente tem um número reduzido de funcionários, mas muito abdicados, trabalharam muito e com isso a gente acabou dando conta de todo esse trabalho que a eleição nos proporciona. Na diplomação, o prefeito eleito, Isael Domingues, ressalta os resultados obtidos nas urnas. É, agora é um momento oficial, né, e a gente está recebendo, depois de ter passado pelo crivo da justiça, e as contas todas aprovadas, né, sem nenhuma ressalva, foi tudo certinho, isso mostra que teve lisura no nosso processo eleitoral e fizemos tudo certinho. E é um momento que agora a gente assume publicamente, para a população, que nós estamos recebendo uma certificação da justiça eleitoral, dizendo que nós estamos aptos a tomar posse no dia primeiro. Para o vice-prefeito, é um novo desafio. É sempre um novo desafio, uma nova responsabilidade, principalmente agora nesse momento de crise, queda do orçamento, então evidentemente que a responsabilidade aumentando sempre dá aquele friozinho, acho que isso é natural, faz parte, isso é o reflexo da responsabilidade que a gente tem com a população. E a população estava presente. A advogada Maria Lúcia Chinoda foi acompanhada do irmão Maurício. Desde pequenos, aprenderam sobre a política. Na minha casa, eu e meu irmão, nós fomos politizados desde pequeno. Quando eu tinha oito anos de idade, meu pai me levava para assistir sessão de câmara, que era na antiga prefeitura de Pinda, no prédio da antiga prefeitura de Pinda-Munhangaba. Então, desde pequenininha, eu e meu irmão, nós sempre acompanhamos a política, tanto de Pinda, como do Estado, como do Brasil, até mesmo do mundo, né? Indiretamente, tudo o que acontece na política afeta a vida da gente, afeta o dia a dia da gente. Tem uma influência muito grande no dia a dia do povo. Eu espero atitudes, tanto do prefeito como dos vereadores, porque palavras, o dicionário está cheio.